Fala galera do meu canal, beleza? Mais um vídeo falando sobre um pouco, vamos falar sobre ela, Poppy, 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 ela mesma, vamos falar aqui nesse episódio de hoje, tá? Ela é um pouco complexa e um pouco estranha de entender mesmo, vai ser um pouco delicado, brincadeira, vai ser fácil, porque falando um pouco vai te ajudar você que é leigo a entender um pouco como o campeão que você quer jogar funciona e como você quer saber como jogar contra funciona também. Beleza? Quase que eu perdi o fio da meada aqui, esquecendo o nome do campeão. Beleza? Vamos lá, eu vou comprar um item aqui qualquer e vou aumentar o nível dela ao máximo aqui, tá? Aumentar o nível dela aqui ao máximo, botar o nível dela ao máximo aqui, zerar cooldowns, claro que mana também, compraram tudo aqui e desativaram as torres como a gente faz aqui no Falando Um Pouco, pra não ficar um vídeo longo pra vocês entenderem o que realmente importa. não falando um pouco, vamos lá. Agora vamos aqui, botar um bonequinho aqui, um boneco aqui e um boneco aqui, tá? Vamos primeiro falar sobre a passiva dela e todas as outras habilidades, eu vou mostrar na prática como funciona, porque eu botei cada boneco em cada local, beleza? Vamos lá. Dando um recado, Pop arremessará seu escudo com o próximo ataque básico, origem, eu, personagem, que tá o meu nome ali, que é o meu nick, com o personagem que eu estou usando. Embaixadora de ferro, a cada 7 segundos, Pop arremessa seu broker em seu próximo ataque, ou seja, a cada 7 segundos, que claro, isso sobe com o tempo, ela tá 13 e vai pra 7, tá? Até o seu nível máximo, claro, quanto mais nível, mais o cooldown da passiva reduzido, tá? A cada X tempo, Pop arremessa seu broker em seu próximo ataque, recebendo 350 de alcance, quer dizer, o alcance dela é aumentado. Ok? O alcance dela aqui é aumentado. Vou tirar o cooldown das habilidades. Será tempo de recarga pra vocês verem aqui, ó. Usei, cai no chão e meu auto-ataque fica reduzido de novo. Quando o tempo dessa passiva voltar aqui, ó, voltou pra mim novamente, eu tenho isso aqui novamente pra ser utilizado. Com isso, o que eu ganho com esse auto-ataque realizado? E pegando o Broke de novo, o que eu ganho? Eu ganho com o nível que eu tô de 20 a 180 de dano mágico, tá? Adicional, tá? Eu vou causar dano mágico adicional, baseado no nível 171, ok? Que é meu dano mágico adicional, tá? Que eu não tenho, mas é o dano mágico aqui, pegando pela porcentagem do seu level. O Broke ricocheteia no alvo caindo nas proximidades, ou seja, próximo ao seu inimigo. Aqui, ó, dentro de um círculo, ele cai próximo a você. Isso é aleatório? Você pode escolher? Vamos lá, vamos zerar aqui o local. Vamos zerar aqui o local pra ficar fácil de vocês entenderem, ó. Ai, droga. Usei. Ai. Usei. 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 Tá vendo que o ricocheteio muda com relação à direção? E pra que direção ela vai? Sempre Pra proximidade, sempre pra sua Esquerda do personagem. Você pode estar no blue, você pode estar no red. Ele sempre vai Para a proximidade de onde você tá, na esquerda. Sempre pro mesmo lado, ó. Aqui, ó. Sempre na esquerda, ó. Ele sempre vai pra esse ângulo aqui, ó. Mas como que eu faço pra poder não ir pra esquerda? Como que eu faço pra não... Como que eu faço pra não ir pra esquerda? Você ir pra esquerda com o formato ataque. Ok? Ele sempre vai... Pra esquerda, ó. Viu até ele. Ó. De outro ataque, vou ficar parado. Ele foi pra cá, pra esquerda. Próximo. À esquerda, ó. De outro ataque, fiquei parado, ó. Eu ia pra perda 1. De outro ataque, vim pra cá. De outro ataque, vim pra cá. Então, saber pra onde vai é muito interessante também, tá? Porque você já vai com o escudo já direcionado. Pô, você sabe que vai vir pra tua esquerda. Independente do centro. Ou seja, vem pra cá. Você já consegue pegar ele de novo. Ok? Aqui, ó. Ó. Ai, que droga. Deixa eu zerar o cooldown das habilidades aqui. Você já sabe pra onde ele vai. Você já consegue, além de... Pegar os... Você sabe pra onde ele vai. Ele vai sempre pra esquerda. Tá? Pro lado esquerdo. Ok? Aqui, ó. Como vocês podem ver. Ó. Pra esquerda. Sempre vai pra esquerda, ó. Claro, vai mudar. Sempre vai pra esquerda. Pra tua esquerda. Do campeão. Ou seja. Se você estiver aqui, ó. Sempre vai pra esquerda do campeão. Esquerda do campeão. Não do mapa. Esquerda do campeão. Você já sabendo disso, você já vai... Setado pra onde o lugar vai. Pra onde vai. Opa. Aqui foi pra outro lugar. Porque ele ricocheteou pra lá. Porque é o ângulo que ele tem. Você pode ricochetear ele pra outra direção também. Mas ele não vai. Você não consegue direcionar. É sempre pra esquerda aqui, ó. Sempre pra sua esquerda, ó. Pro lado esquerdo do seu personagem, tá? Então, às vezes, você joga num cara que tá perto dessa extremidade aqui, ó. Você pega. Joga aqui com ele. E já joga o teu E pra jogar ele na parede com o teu Brooker ativado. Porque você já ganha o escudo. Já fica ali. Você já tá com o teu W que vai te dar resistência física. De dano físico e dano mágico. Já ganha o escudo que vai te dar uma... Um escudo, claro. Vai ser um escudo com relação a sua barra de vida. Você vai ganhar um escudo, tá? Você ganha mais resistência no seu W. Se você pega o teu Brooker antes da UE, você já vai ter um escudo. Resistência aumentada, mágica e física. E ainda vai imobilizar o cara. Quer dizer, é um gank perfeito. Pra um personagem desse, pra você setar para dar um gank. Ou para você ajudar o seu jungle para dar um gank. É muito importante você entender este combo. Como você saber onde o seu Brooker vai cair. Muito interessante. Cara, você já tá sabendo que o seu Brooker vai cair na esquerda. Você posiciona o seu campeão. Pra ele talvez ficar um pouco à direita. Pra ele cair no centro. Pra quando o inimigo querer pisar. Você já vai beitar ele pra aquela direção ali. Pra ele ter com uma armadilha. Tirar o seu Brooker. Pisar pra você não ganhar o escudo. Pra você irritar ele pra parede. Você usar o Brooker como uma armadilha. Pela ganância do seu inimigo. Então, olha que interessante. Você entender pra onde ele vai cair. E usar isso a seu favor. Para você utilizar. E talvez utilizar pra beitar o seu inimigo também. Então é bem interessante. Vocês entenderem a passiva aqui. Como eu tô explicando pra vocês. Perfeito? Vamos agora pro Q. Habilidade Q. Choque do Martelo. Top golpeia o chão. Causando 125. Claro que vai pegar ali. A porcentagem que tá ali. Mais 9% da vida máxima. Como dano físico. Ou seja. Como eu expliquei pra vocês. Leiam. O que as habilidades fazem. Fazem pra vocês poderem entender. De qual desses aqui. Se é dano físico. Dano de ataque. Efeito de contato. Você vai utilizar. Pra sua build. Vai mudar só. Resistência mágica. Armadura. É ataque. É dano mágico. O que fica melhor. Pelo kit do campeão. Então você já vai ter uma noção legal. Aqui eu vou botar. Uma variedade. De resistência mágica. E dano físico. Mana também. Porque ela gasta bastante mana aqui. Posso variar no ataque. Com cooldown de habilidade. Mas ele sempre vai pegar o que? Vida máxima. Então o jogo vai te sugerir sempre vida máxima. Aqui. Vocês vão ver que o Q dela vai tá mais poderoso. Porque é 9% da vida máxima. O Q dela vai tá. Ainda mais forte. Com relação a vida máxima que você tiver. Feito. Você vai ter um escudo enorme. Do desespero eterno. Olha lá. Quando tiver em combate contra campeões. A cada 7 segundos. Causa dano a campeões inimigos. Não, não. Esse aqui não. Curando sim. 250% do dano causado. Olha que interessante. Esse aqui ó. Depois de não sofrer dano mágico por 5 segundos. Recebe escudo. Esse aqui é muito poderoso. Esse Hawking Lamourke aqui. Com uma. Um Armog. Que é muito poderoso. Quer dizer. Você se cura rápido. E se você bobear aqui ó. É uma dica. Pode te ajudar bastante. Você pegar um Armog. Você tem ó. Vida. Caso você tenha menos 130 mil de vida. Restara essa vida. E recebe. Acredito que é isso. Acredito que é isso. Perfeito. Olha que interessante né. Agora vamos para. A habilidade Q dela. Como que o Q dela funciona gente. Vamos lá. O Q dela. Ela golpeia o chão. Causando esse tanto de dano que eu falei para vocês. Se o cara continuar no meu Q. Ou seja. Eu acertei. Tem uma marca no chão. Ela vai estourar. Se o cara tiver no estouro da marca. O que vai causar aqui. 40 de lente da 1. Explode depois de 1 segundo. Causando dano. O mesmo dano. Quer dizer. O seu Q. Ele tem 2 ativações. A habilidade. E se o cara tiver. Dentro da Q. Da onde foi usado o Q. Ele toma o dano de novo. Quer dizer. Ele toma o dano. Toma o dano duplicado. Ou seja. Nenhum animal. Ou nenhum ser vivo. Vai continuar parado no mesmo local. Tomando os 2 proc do Q. O do ataque. E do chão. Ser estourado depois. Depois de 1 segundo. Então como você vai utilizar isso aqui. Na tua habilidade E. Você empurra o cara para a parede. O cara vai estar imobilizado. Pelo tempo que é o E. Que eu vou explicar para vocês. Ele vai tomar um dano. Beleza. Por que eu estou falando isso. Vamos chegar lá na habilidade E. Vamos para a habilidade W. W. Você recebe. 12% de armadura. E 12% de resistência mágica. E é esse valor que eu tenho no momento. Eu tenho no momento aqui. 164 de resistência mágica. E 406 de armadura. Resistência física não. É armadura. Perdão. Esse efeito é dobrado. Se pop estiver com menos 40% da vívida. Ou seja. Menos 40%. Vai para quase 100%. Aqui é. O 49% de armadura. Vai para 98%. E o resistência. Esse efeito estiver. É dobrado. Vai de 20% para 40%. Tá. Ele é duplicado. Ativo. Pop recebe 40% de velocidade de movimento. E projeta um campo ao seu redor. Por 2 segundos. Que impede avanço de inimigo. Ou seja. Quando o inimigo quer avançar em você. Você ativa o W. Esse inimigo já não pode. Não pode chegar em você. Inimigos impedidos pelo campo. São presos. Ao chão. Sofrem 25% de lentidão. Por 2 segundos. Ainda estão mandando mais. Ou seja. Ela é muito boa. Para dar desengage. Ela entra. No. No. Numa fight. Ou imobiliza alguém. E alguém tenta imobilizar ela. Avançando ela. Você ativa o W. Você já imobiliza o cara. No chão. E ainda causa dano mágico dele. Baseado no seu poder de habilidade. Claro que vai ser só. Com relação a habilidade do W. Que é o dano de 230. Então você saber a hora certa de ativar. É muito bom. O cara vem. Vem alistar com. Com chifre. Que na hora que ele for para cima. Para dar o chifre. Você já dá o W. Já dá o W. Ora. Avanços. Espera aí. Se um Silas avançar. Você não é. Ou um Lucian avançar. Quer dizer. Impede o avanço. Dentro dessa área. Ora. Todos os inimigos que foram impedidos. Pelo W dela. Vão sofrer. Ficar presos ao chão. Tá. E sofrerem 25% de lentidão. Isso aqui é muito bom para a Pop. Para ela continuar usando o W. Ativado. Ela tem move speed. Ela jogar o cara na parede. Ou atrapalhar o cara. Ou. Quando. Ela imobilizar o cara. Pelo menos dar a volta para o cara. Para poder puxar ele. Por exemplo. Ah. Eu ativei o meu W. Mas o cara sofreu lentidão aqui. Ele vai ter uma lentidão muito grande. Eu usei o meu W. O cara tomou. O proxy do da W. Quer dizer. Ele ficou com lentidão. Quer dizer. Ele vai andar. Muito fraco. E eu vou ter o que? Com o meu W. 40% de move speed a mais. Ele vai estar com o W. ativado na boca. Vai ficar imobilizado. E eu vou poder jogar para a minha equipe. Para ela poder. Ó. Fuzilar ele de dano. Não satisfeito com isso. Ele está sendo bloqueado com o meu W. Eu vou poder usar o E. E o Q também. Para ele poder. No lugar certo. Eu usei o W. Eu venho aqui. Envolvo ele aqui. E ele já fica com lentidão suficiente. Porque ele vai ter 25% de lentidão. Aqui. Por 2 segundos. Quando eu usar rapidamente o meu W. Quando ele tentar avançar. Eu já vou ter move speed suficiente. Para vir aqui. E trocar o meu Q nele. E aí vai dar mais lentidão nele. Ele vai ter lentidão aqui também. 40%. Você vai ter lentidão. 20%. 25% em 2 segundos. Se você usar o E. Você vai em terreno. Causar 2 segundos de atordoamento. Quer dizer. O cara não vai poder fazer nada. E com o seu Q. Na segunda parte do seu Q. No segundo momento. Você causa 40% de lentidão ao inimigo. E explode dano nele. Então é muito forte você entender esse combo do campeão pop. Da campeã pop. Vamos lá para a habilidade E. Pop avança sobre o inimigo causando 143 de dano. Que vocês já sabem o que é. Que é o dano da habilidade. Mais 50% de dano físico. Empurrando. Empurrando. Para a frente. Se ela fizer o. Se ela o fizer. Colidir contra um terreno. O inimigo atordoado por 2 segundos. E sofre. De novo. Dano adicional. Ou seja. Ela vai procar duas vezes a mesma coisa. Se você tiver contra terreno. Ou seja. Perdão. 146 de dano aqui. Claro que deu dano dos outros. Dos meus itens. Mas vocês entenderam. Eu causei um dano aqui. Correto. Mas. Se eu tiver aqui. O inimigo aqui ó. Gente. Na parede. Ele acontece. Um. Dois danos. Vocês viram ali o dano saindo? Duas vezes. Eles procam duas vezes no inimigo. Feito? Perfeito. Agora vamos entender um pouco. Como funciona ó. Tanto que tá escrito dano inicial. Dano de parede embaixo. Porque são duas coisas. Tá? E o dano é igual. Tá bom? O dano vai ser sempre. Sempre igual. E claro. Que escala com dano físico. Mas você não vai fazer dano físico nela. Vamos para a Poppy e o seu veredito da guardiã. Isso aqui é bem interessante também vocês entenderem aqui. Porque isso pode causar uma confusão. Uma coisa que vocês podem acabar confundindo. Início do carregamento. Poppy começa a canalizar com o martelo por até 4 segundos sofrendo lentidão. Ela vai ter lentidão conforme ela vai girar o martelo. Canalizar o martelo. Liberar. Poppy golpeia o chão quer dizer o que? Para poder usar o R da Poppy. Você tem que segurar. E ela tem o cooldown dela. Aqui ó. Você tem o cooldown para poder utilizar. Você não pode ficar o tempo todo assim não. Senão você perde habilidade. Perfeito? Eu estou com redução do tempo de habilidade aqui. Para mostrar para vocês que tem um tempo para você utilizar. Tá? Que está bem aqui ó. Se você não utilizar. Ele acaba ó. Está vendo? Está do lado do Broke aqui ó. Ok? Então é importante vocês saberem isso. Que tem que liberar a habilidade para vocês poderem usar. Tá? Pressionou. E acertei o alvo. Você usa. E o alvo vai para essa direção. Vamos lá sobre a direção. Liberar. Poppy golpeia o chão criando uma onda de choque. Causando 305 de dano físico no momento. Que é 90% de bônus de dano físico mais 300 da habilidade. Perfeito? E eu não peguei um nível aqui. Meu Deus do céu. Beleza. Agora está certinho aqui ó. Foi para 405. Ele vai de 200 a 400. Beleza? Anímigos ao redor do primeiro campeão. Quer dizer. Ela causa dano aos inimigos ao redor do primeiro campeão atingido. Arremessando-os em direção ao seu anexo. E tornando-os inalvejáveis enquanto estiverem suspensos. O alcance e a distância de arremessos aumentam de acordo com a duração de carregamento. Ou seja. Vocês viram que eu mandei aquela distância toda. Eu mandei aquela distância toda lá né. Ela só pula. Carreguei um pouco. Ó. A distância dela não é grande. Grande agora. Se aumentar mais aqui ó. Vamos ver se vai. Vai para mais. Foi um pouco maior. Foi um pouco maior. Vou admitir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela vai um pouco mais. Na range do meu Q. Do meu R ó. Ó. Foi até aqui ó. Foi até aqui. Vou botar outra aqui. Ó. Se eu botar aqui. Ela vai até lá. Atrapassou né. Atrapassou um pouco. Botei no mesmo lugar. Estou parado. Joguei. E ela vai para onde? Vai quase um pouquinho maior. Tá. Agora eu vou botar no mesmo lugar aqui de novo. E vou usar a habilidade R. E vou usar de novo para como se fosse mais distante. Ela vai um pouquinho mais para frente. Perfeito. Botei no mesmo lugar de novo. Agora vamos para a pontinha. Pontinha da habilidade. Vamos ver a distância dela. A mesma. A distância não muda. Quer dizer o que? Aqui. O alcance e a distância de arremesso aumentam de acordo com a duração do carregamento. Ou seja. Ela está aqui. O inimigo pode estar aqui. Ou pode estar aqui. Se a habilidade durar esse tempo todo. Ó a duração. Eu durei até o máximo. Jogou mais para longe. O que vai fazer com que o campo inimigo seja jogado para mais longe. É a distância que eu estou dele? Não. É o tempo de carregamento? Exato. Quanto maior o tempo de carregamento. Vocês tem que ficar prestando atenção nisso aqui que eu mostrei. Isso aqui ó. Porque isso aqui determina quanto... Qual é a distância que ela vai ó. Se estiver no finalzinho ó. Joga para mais longe. Ok. Então. Por isso que eu mostrei para vocês. Aquela parte ali da passiva dela carregando. Aquilo ali no final importa da distância. Tá. O que é importante salientar aqui. Se você arremessar sem carregamento. Você dá um dano reduzido. Se você arremessar com carregamento. Você vai dar o dobro de dano. Por que eu estou falando isso? Um arremesso sem carregamento causa 202. Que é 200 mais 45. Carregando ele. Quer dizer. Com o mínimo de carregamento. Você vai ter o dano de 405. Que na verdade é 400. Mais 90% do dano físico. Perfeito. Unidades inalvejáveis não podem ser atingidas por ataques. Ou habilidades inimigas. A não ser que já tenham sido atingidas. Atingidas antes de entrar nesse estágio. Ou seja. Unidades inalvejáveis. Que não tiver como ter alvo. Não podem ser atingidas por ataques. Ou habilidades inimigas. A não ser que já tenham sido atingidas antes. De entrar nesse estágio. Ou seja. Se o cara. Tiver inalvejável. Por exemplo. Antigamente o Crepúsculo. Que ficava inalvejável. Inalvejável. Ou um Zed. Por exemplo. Que ficava inalvejável com o R dele. Você usar isso nele. Antes dele ficar inalvejável. Vai funcionar. Tá. Agora depois. Enquanto ele está inalvejável. Não vai funcionar o ult. Então. Prestem bastante atenção. Nisso que eu estou falando para vocês agora. Perfeito. Ah é. Eu estou de frente para o cara. Se eu usar o ult aqui. Vai fazer o que? Ele vai para o Nexus dele. Como está escrito aqui na. No segundo a distância aqui ó. Arremessos. Arremessando-os em direção ao seu Nexus. Ou seja. O Nexus do seu inimigo. Ok. Aos seus. Aos seus. Ou seja. Se eu estiver aqui ó. Se eu estiver aqui na frente dele. Vai para onde? Para o Nexus dele. Se eu estiver. Ué? Ah tá. Se eu estiver aqui ó. Pô. Estou de frente para eles. Deve ir para minhas costas. E não. Estou indo para frente. Ele vai sempre focar o Nexus do inimigo. É uma ultimate para afastar o inimigo. É muito boa para objetivos. Por quê? Você acertando o jungle inimigo. Mano. Ele não tem demais para roubar. Ou interferir. Ou você pode simplesmente tirar o seu. O seu jungle. O seu jungle inimigo. O seu jungle inimigo né. O jungle inimigo. Para fora daquela área. Ele estando fora daquela área. É muito positivo. Porque aí torna-se. Uma fight. 5v5. 4v5. Com um jungle afastado totalmente. Com a ultimate carregada. Isolado. Daquela direção. Portanto. Ele não vai poder atingir você. Ele não vai poder participar da luta. Ele vai ter muita dificuldade para poder voltar. Porque ele vai estar muito distante. Porque ele vai voltar muito, muito tempo. Para muito longe do nexus dele. Ou seja. Eu estou aqui ó. Estou aqui ó. Estou aqui com. O Nashor aqui. Eu estou com o Nashor aqui. E pô. Estou vendo uma galera aqui né. Uma galera aqui. Aqui. Está todo mundo aqui ó. Estou vendo todo mundo aqui né. Estou vendo todo mundo aqui pô. Estou vendo o jungle aqui. Estou vendo todo mundo. Estou vendo todo mundo. Estou não tendo visão né. Estou certinho. Você pega aqui ó. Tira o cara daqui ó. Olha para onde ele vai. Quase na bust lá ó. Para ele voltar. Como é que ele fica? Dificuldade né. Eu não posso fazer o baron. Não consigo fazer um baron de. De Nashor aqui. Pô. Mas eu posso tirar um inimigo daqui né. Posso tirar até dois. Calma aí. Dois? Eu posso tirar dois? Você pode tirar dois. Como que você pode tirar muitos inimigos. Bom ultimate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. E explicar como que você pode estar fazendo isso aqui também ó. Você vai ter. As vezes na sua comp. A possibilidade de ter. Aliados que possam imobilizar o seu inimigo. Para um local só. Uma ult muito poderosa. Que pode te ajudar. De hell. Uma hell jungle. Você pop top. Uma sejuane. Também pode te ajudar. Uma oriana principalmente. E é muito boa também. Para causar dano no inimigo. Para poder trazer eles. Para um local só. Tem várias ultis que podem te ajudar nesse processo. Para poder tirar a equipe inimiga daquele local. Tá bom. E eu vou explicar porque a pop jogou. Dois inimigos para direções opostas. Olha o range. Tem quantos inimigos aqui? Vários inimigos ó. Carreguei. Joguei quatro. Três inimigos para lá. Tá um pouquinho afastado né. Ô meu querido. Removi todos os bonecos ó. Vamo lá. Botei um inimigo aqui do ladinho. Do ladinho. Olha o range do meu R ó. Ele só pegou um. Vocês tão vendo o finalzinho do meu R? Olha como que ele é. Se tiver dentro dessa seta aqui. Um outro campeão inimigo. É até melhor. Então você usar esse efeito aqui. Quando tiver mais de um campeão inimigo. É muito bom. Então aqui ó. Removi. Tem um canalha aqui. Você pegou. Mobilizou ele aqui ó. Pegou ele aqui. Pegou ele aqui ó. Tchau. Vaza os dois. Vaza. 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 Ah é. Elixão. Ó. Tem um cara aqui ó. Um cara aqui ó. Como é que eu faço? Pega o teu W. Joga aqui ó. O cara já vai ficar lento ó. Por conta do meu Q. Da volta do meu Q. Quando eu jogo ele na parede. E eu dou o Q na sequência. O cara vai ter um tempo de sair do Q reduzido. Ou ele flash ou ele já era. Porque eu tô falando isso pra vocês aqui ó. Pô. São dois inimigos afastados aqui dentro de uma. De uma parede tá. Dentro de um. De um espaço. Eu venho aqui ó. Junto um com o outro. Joga o Q. Procou. Tomou a ult. Até ele sair do local. Ele vai tomar uma lentidão de 40%. Vamos fazer essa brincadeira. Pode pegar até dois campeões inimigos. Com isso ó. Joguei pra longe. Você tira e afasta o cara. Afasta muito mais gente. Do que você afastaria. Se você tivesse sofocando. Aí vou usar o meu R aqui de longe. E vou jogar no cara lá de ângulo. Cara não faz isso. Ou você tá no pitch do. Do coisa. Eu tô trazendo pra vocês ideias tá gente. Vai ser toda a situação. Vai tá um jungle aqui tá. Ele vai tá aqui. Você não tem parede pra jogar ele. Você jogou. Deixou o cara lento aqui. Já tira. Você já tirou do pitch do baron. Você jogou pra muito longe. Vamos pra situação do baron de novo. Ou por um dragão. Por exemplo. E fazer a mesma coisa ó. Vamos lá. São ideias aqui que vocês podem implementar na. Na solo que de vocês. Vocês entenderem como reagir. E vocês entenderem como que a pop é um boneco perigoso. Você não tem coisa pra pegar. Jogou aqui ó. Você já tem um tempo de carregamento pra poder tirar ela o suficiente. Pra jogar ela lá pros lobos. Entenderam? Às vezes é só isso que vocês tem que fazer. Vocês não tem que fazer a parada perfeita. Mas minimamente vocês entenderem que. Pegar aqui ó. Eu joguei. Eu já joguei ela pra lá. Eu não a imobilizei. Mas eu deixei ela com lentidão. Do meu Q. Eu tenho uma proteção suave. Por conta do meu W. Eu vou ter uma resistência. Se esse cara for imobilizado. Tentando me avançar. Melhor ainda. Fica mais fácil pra mim. Porque eu uso o W na hora que ele for tentar me avançar. Eu uso o Q pra deixar ele lentidão. Nesse tempo do Q estourando. Deixando. Antes de estourar um segundo. Ele vai causar lentidão de um segundo. Esse tempo eu já carrego o suficiente. Pra poder jogar ele pra longe. E a minha equipe poder entrar junto comigo. Pra poder pegar o objetivo. Ganhar uma TF. Ok? Porque o Jungle não participando da TF. Ele vai perder o objetivo. Ele participando da TF. Ele é um alvo. Porque a equipe. A equipe. Sua. Com número. Número. É. Como é que fala? Ah. Número de player. Número de campeões. Maiores do que o outro. Pode estourar uma fight muito mais rápido. E matar muito mais gente. Fazer uma fight. Que você isola alguém. Ficar 5v4. Ficar 3v4. Ficar 2v4. Ficar 2v5. 3v5. Por conta dessa diferença. E quando o Jungle tentar. Ele não vai conseguir entrar na fight. Porque ele já vai estar muito longe. E pra ele chegar. Ele vai perder o time de fazer alguma coisa. E pode até morrer no processo. Então ele vai acabar. Propriamente givando. Ou fazendo a equipe dele. Por conta da sua ult. Do seu combo correto. Que eu expliquei aqui pra vocês. Falar. Mano. Já. Ele tem ult aqui. Eu perdi. Não gente. E começar a pingar. De xiltar realmente o cara. Ou a pessoa que você jogar contra. Porque ela não vai ter. Caraca. Eu fui jogado pra longe. Eu não consigo fazer mais nada. Pô. Eu não vou poder chegar a tempo. Porque a minha equipe já tá sendo. Fuzilada pelo mid. Pelo top. Ou pelo jungle. Porque você pode jogar pop jungle. Ou sup. Ou sup não. Jungle ou top. E enquanto um ADC e o jungle. Eu tô fuzilando o objetivo. Ou fazendo o objetivo. Então cara. É muito importante vocês entenderem isso de pop. Vai ajudar muito pra vocês. Muito com o objetivo. Lane phase também. Vocês vão estar na lane phase lá. Você quer pegar a torre. Você quer só isolar o cara. Você faz esse combo no cara. Já tira ele da torre. Ele vai perder XP. Porque ele não vai ter os minions. Seus morrendo. Pra ele poder pegar a experiência. Então isso é muito válido. Você joga o cara da T1. Aqui ó. Cadê? Você joga o cara da T1 aqui ó. Você tá na T1 aqui. Tá na T1 aqui. Pô. Você tá levando a torre galera. Você tá levando a torre aqui. Beleza? Ok. Perfeito. Você tá pegando o minion aqui. Cara. Você pega esse boneco alvo aqui ó. Você já sabe que ele vai vir. Você já fica na posição dele. Porque você já sabe que você pode mobilizar ele. Você já pode atrapalhar ele. Tendo essa pressão física. Claro. Bem guardado tá gente. Eu tô falando tudo isso. Mas vocês tem que tá ciente da questão da lane phase. Mas você já pode atrapalhar muito bem. Usando a sua ult. Defensivamente como ofensivamente. Porque o jungle vai querer gankar aqui também. E você pode usar o seu W. Quando ele avançar em você. Você joga ele na parede. Você pode usar muito bem. O W pra mobilizar o inimigo. Joga ele na parede. E joga ele pra longe. Ele vai perder XP. E você vem aqui. Bate na torre. Os minion dele vai morrer. Ele não pode impedir que os minion dele venham até você. Você vai jogar mais minion seu pra torre. E o cara vai perder XP. Essa diferença em experiência. Vai causar um impacto gigante. Caraca. Eu tô com um Renekton. Level 15. E o cara tá level 18. Como é que o seu ADC vai causar uma diferença na fight. Sendo que você vai ter mais gold. Mais experiência. E vai ser mais impactante no seu jogo. Pro seu jungle também. Saber o que a pop faz é muito interessante. Por isso esses vídeos são tão importantes. Pra vocês entenderem como funciona. E como jogar contra também. Com relação a essas informações. Do que ela pode fazer ou não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Esse vídeo foi longuíssimo. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Tamo junto sempre. Um forte abraço. E tchau.